Olá bonitas e bonitos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, desculpem a zoadinha que é do ventilador, tá gente, que tá ligado E hoje vamos para mais um vlog, gente, eu sei que vocês amam vlogs e quero dizer a vocês que vem muito vídeo legal, muito vídeo diferente por aí, tá Então fica ligadinho, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like que me ajuda muito E temos vídeo toda segunda, quarta e sexta, então é isso, espero muitíssimo que vocês gostem, lembrando que também pode ter vídeo no sábado, às vezes Então depende muito de você gostar, se inscrever aqui, deixar aquele like para me saber qual é o tipo de vídeo que vocês mais gostam E hoje eu vou levar vocês um pouquinho comigo, hoje é domingo, eu estou na preguicinha, eu acordei e disse pronto, hoje eu não vou fazer nada Ontem foi sábado, eu arrumei a casa durante a tarde, fiz uma geral, a casa tá limpíssima E só o que eu vou fazer é enxugar uns pratos, lavar agora o do café, lavar o fogão e só E eu vou mostrar a vocês um chazinho que eu fiz, que as pessoas falam que é bom para colesterol e massa no sangue Não sei se realmente serve, mas eu vou testar, já que eu estou com as minhas taxas altas Mas é isso, agora eu vou ler um pouquinho e vem comigo acompanhar um pouquinho do meu dia Eu vou sair, se eu tiver coragem e perder a vergonha eu gravo um pouquinho lá para vocês Mas é isso, vou na casa da mamis hoje e agora eu vou ler um pouquinho que eu mereço, tirar um pouquinho do meu dia para mim Hoje eu já disse, não arrumo o caso, não faço comida, não faço nada, vou comer fora, que a gente vai ao almoço Então é isso e eu estou lendo esse livro aqui, gente, agora Que é as 16 leis do sucesso, Napoleão Rio, que sei lá como é que se pronuncia As 16 leis do sucesso, é o livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo E ele é bem grosso, ó gente Então isso para mim é uma maravilha, porque livros que são fininhos eu leio com uma facilidade muito grande Leio muito rápido e esse é enorme, vou começar a ler ele hoje, muito grande mesmo E se vocês quiserem, lembrando que como eu leio muitos livros Se vocês quiserem eu posso trazer, falar um pouquinho sobre cada um dos livros que eu já li, tá bom? Então se você quiser só falar aqui embaixo que eu venho e conto um pouquinho para vocês da minha experiência Então é isso, deixa eu ler um pouquinho e é isso O chazinho que eu disse a vocês que eu fiz, já está frio E eu não entendi, eu sei que ele ficou vinho, gente E eu mal deixei ferver para não ficar forte, ele ficou dessa cor Então não sei Eu acho que eu vou botar na geladeira, porque tudo que é gelado é mais fácil de tomar, né? E é esses pratos que eu vou chugar, tá gente? E esses que eu vou lavar E vou coar isso Tomar um pouco, botar a gente na geladeira E aqui está tudo arrumado Essas coisas, vou colocar aqui na mesa, tá gente? É porque são frutas, eu não quero colocar lá na fruteira Porque senão a gente esquece de comer, eu deixei as frutas aqui Aqui é pão, essas coisinhas sempre ficam aqui E aqui tem algumas coisinhas, quebra-queixo E aqui são uns imbus, não sei como vocês chamam Sei que isso é muito gostoso, principalmente verde com sal, tá? Porque eu sou dessas E é para me levar para mamis, para minha mãe E então é isso Vou botar ainda, vou ler um pouquinho Depois é que eu termino De fazer as outras coisas Ó, como vocês podem ver A casa está super limpinha Super organizada Então não tem muito o que eu fazer, né? Ó, gente, tudo bem limpinho Estou aqui lendo agora E vou tomar um Danone Um Danone não É, tipo, é, é um Danone, né? Sendo que ele é no estilo Esses Danones assim de chocolate Eu costumo dizer que é no estilo de um mousse Porque parece muito o gosto Esses Danone E o livro está aqui, ó Eu deixo ele emborcado assim, gente Para eu não perder a página Por enquanto que eu saio Eu deixo ele assim para me saber Então eu vou tomar aqui meu Danone Ler um pouquinho E depois eu vou tomar um banho E vou mostrar a vocês Como é que eu cuido do cabelo Que muitas de vocês me perguntam Gente, me digam Se só é eu que amo Esses Danones de chocolate Me respondam Hum Principalmente geladinho Sei que ama Danete Danete, Danete Não sei como vocês falam É... E deu água na boca agora Aqui no canal tem uma receitinha, tá? De Danete caseiro E eu vou deixar aqui embaixo E vocês vão amar Fica idêntico Idêntico, idêntico Não tem diferença Então vai lá conferir Aqui meninas Para vocês que sempre me perguntam O que eu uso Ai, deixa eu fechar esse foto aqui Desde o começo que eu uso esse, tá? Acabo, compro ele novamente Porque ele é maravilhoso Então eu gosto De produtos natural É... Essas coisas... É... Nossa, esqueci agora O que eu ia falar Mas eu comprei Outras... Outros... Outras coisas De cabelo E eu mostro para vocês Mais tarde Que eu vou lá Na casa da minha madrinha Atrás Mas De longe Se percebe Que eu amo Coisas que contêm Óleo de coco E no momento Eu estou usando O shampoo E o condicionador Da seda É... Cachos definidos Foi bem baratinho Ó R$6,59 R$8,70 Estou usando O creme de De pinteado De definição De... Enfim Estou usando esse Que é Coco Brasil Da gota dourada E Estou usando Esse aqui Que Aqui ó Deixa eu ler Para vocês Ele Nutre Hidrata Revitaliza Dá brilho É... Ser poderosa Beleza Tudo e tudo isso Junto e misturado Enfim Nutrição Hidratação Revitalização E brilho É da Embeleze Esse da Novex E eu estou amando E ele foi só R$8,50 E ele é grande Tá gente Óleo de coco Ele é o óleo de coco Natural Tá gente Em forma de creme E ele é Maravilhoso Aqui ó Óleo Óleo puro 100% vegetal É maravilhoso Gente Esse creme Juro pra vocês Esse daqui Aí Esse daqui Que eu amo Pra fazer A finalização Dos meus cachos É... Cachos supremos E... Eu também coloquei Óleos Alguns olhinhos Eu coloquei Um óleo de argã E um óleo de coco Aqui dentro Decidi fazer a finalização E... Sempre uma vez na semana Antes de lavar o cabelo Uma noite antes Eu faço a umectação noturna Com óleo de coco Não importa qual seja a marca Gente Não importa O que importa é que seja óleo de coco Então sempre uma vez na semana Eu faço a umectação noturna E... Sério gente Quando eu faço a umectação Meu cabelo fica tipo Poderoso mesmo Lindo, lindo, lindo E... Então são esses Preciso cuidar mais dos meus cabelos Precisam Coisas temos de sobra E mais tarde Eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei Então bonitas Eu tô aqui na rua Já na casa da Mami E eu queria mandar Um super beijão Pra linda Adriele Um beijo Que é uma inscrita Aqui do canal Tá sempre acompanhando Aqui os vídeos E foi ela que pediu Rico vs Pobres E vai ter Tá gente Aguardem que vai ter A gente tá caprichando Nisso Então Se vocês também Tiverem algum pedido A fazer de algum vídeo Deixa aqui embaixo Esse semana Tem vários vídeos De leitoras De inscritas Que pediram Aqui no canal E... Com certeza Eu vou fazer todos Tá gente Paciência Porque eu tô com o celular novo agora Então é agora Que eu vou começar A fazer os vídeos legais Pra vocês Então Vai ter vários vídeos E essa semana Também vai ter Delícia de abacaxi Que é uma maravilha Então se inscreve Logo aqui no canal Pra você ficar ligadinho E não perder os vídeos Novos Tá bom Então Beijão Adriele Tchau 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 I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again 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 Eu'll get real faded out of here Okay Here we go Não sei que milagre de Deus Minha unha tá desse tamanho Porque a unha de uma dona de casa chegar desse tamanho É milagre, né? Porque eu lavo roupa, lavo prato, faço tudo E mesmo assim ela tá grande Amém, glória a Deus Né? Mas tá grandinha, não tá grande, grande, mas tá grandinha Eu vou mostrar pra vocês Uma bolsa inteira Tudo isso aqui são produtos Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Aqui, gente De longe se percebe O meu medo que falte, né? Aí aqui tem Três shampoos Sem sal, limpeza hidratante Ele é da Lise Gold É de Argan, tá? É um tratamento E para todos os tipos de cabelo Uso diário E aqui ele fala Que pode ser pra todos os tipos de cabelo E é Efeito salão E eu já usei, tá gente? Por isso que eu comprei Tantas assim Porque eu já usei, já gostei E amei demais Então Eu comprei logo Três de cada Porque como minha madrinha demora aí Pra esse lugar comprar os produtos que ela vende Então eu quis me prevenir Pra que não falte Aí eu comprei Três shampoos Três condicionadores Ó É a mesma coisa É vitalização Suavidade natural Para todos os tipos de cabelo E uso diário E também É de Argan Aí o shampoo O condicionador Aí aqui temos A máscara capilar Hidratação Brilho extremo Tá? Da mesma linha Deixa eu ver aqui Quantos minutos é? Modo Dez minutos Esse daqui precisa agir por dez minutos Aí a máscara E aqui tem O leite siliconizado Repara Que é Repara as pontas Reduz Reduz o volume Desembaraça Hidrata Protege E revitaliza Tudo isso Só nesse produtinho aqui Então esse Pra finalização Não precisa nem dizer Que é maravilhoso, né? Então Shampoo Condicionador Máscara E o leite siliconizado Que na verdade É um creme Pra deixar no cabelo E se vocês quiserem Vocês gostarem Desses produtos Gostarem Se vocês quiserem Testarem Esses produtinhos Eu posso É só vocês Me chamar Lá no instagram Que meu instagram Sempre fica aqui Na descrição Que aí eu passo O contato Da minha madrinha Que vende Essas coisas Pra vocês Lembrando que Meus amores Que não é apenas Esse shampoo Que ela vende, tá? Sabe aqueles Medicamentos Natural Que eu acho Que na cidade Aqui perto Aqui perto não tem Pra quem é aqui de Itaí Bagusbelas Tupanatinga Mandari Girau Buí Carco Verde Toda essa cidade Aqui perto Quem quiser Falei que vocês Me chamam lá no instagram Que aí eu passo O contato O contato Da minha madrinha Pra vocês E ela não tem Apenas shampoo Essas coisas, tá gente? Ela tem tipo Óleos Para cabelo Tem pumadas É... Pumada Pra... É... Espinha Que super funciona Pra dor de cabeça Né? Olha gente Esse dia Eu tava com uma dor Insuportável Tomei todo tipo De remédio Não passou E quando eu Coloquei essa pumadinha Sagrada Resolvi o meu problema Então ela é muito boa Todo mundo que usou Se você já usou também Eu tenho certeza Que você vai comentar Aqui embaixo Que ela é maravilhosa Tem gel Pra dor Pra suavizar Pra pancada Tudo, tudo, tudo Que vocês imaginarem E medicamento natural tem Ela tem até um negócio Que é como se fosse um xarope Que na verdade não é Mais ou menos o estilo Que eu tô falando Que é de algumas ervas Que é bom pra gastrite Todo esse tipo de coisa Sendo que todos eles são natural E a flor dela é maravilhosa Então se algum de vocês Se interessarem E forem aqui de Itaiba Ou quiser vir até aqui Pra falar com ela E adquirir os produtos Aí vocês falam pra mim Lá no Instagram Que aí eu passo contato Delas Porque gente É sério Não tô ganhando nada pra isso Mas as coisas dela Realmente é maravilhosa E quando uma coisa é boa Eu indico Eu gosto de compartilhar com vocês Então Os meus champuzinhos Estão aqui Qualquer coisa Vocês se informam também Se quiserem Eu sei que é maravilhosa Gente Essa linha É sério Todo tipo de cabelo Não tem como não se dar Com essa linha Então é isso Quiso compartilhar um pouquinho Com vocês Da minhas compras Um pouquinho pra vocês De coisas naturais Que sempre fazer Pra saúde E é isso Cabelozinho Ignora Já comi tanto hoje Fui pro jantar Cheguei na casa da mamis Comi E agora já estou procurando o que? Danone Gente Eu amo Danone Branquinho Tem gente que ama Sabor morango Essas coisas né Eu amo Danone Quando eu acho Ó Esse É maçã e banana E eu amo demais Todos os Ai ignora tá gente Meus cabelos Meus bagunços Aqueles Eu amo Todo tipo de Danone Assim Eu amo coisa light Também tá gente Não que eu seja Fits Muito pelo contrário E longe disso Só gosto mesmo De comer E É isso Vou comer meu Danoninho Agora E onde é que já estamos No quarto Por que? Porque eu passo de Informar nesse quarto Fazendo o que? Lendo Deitada Assistindo No ventilador Vamos monetizar Esse canal Pra nós comprar logo Notebook Pra editar esses vídeos Ar-condicionado Fazer ali ó No cantinho No espaço Um lugarzinho Só nosso tá Aqui um mini Escritóriozinho E É isso Vamos assistir bastante E vamos compartilhar bastante Gente Eu tô com preguiça Eu tô com sono Acostumada a dormir à tarde Mas eu vou levantar E vou fazer Alguma coisa pra jantar Eu acho que vou fazer Alguma coisa rápido Sei lá O macarrão A bolonhesa Ou então O macarrão Salsicha Alguma coisa Que eu tô muito cansada Eu tô com sono E é isso Vamos lá Pra cozinha Desligar o meu filadorzinho Porque internet Internet Pia Energia Não é barata Cara de sono Mas não dormi Gente O congelador Tá tão cheio Que eu tô até perdida Mas peraí Eu vou A salsicha Tá pedrada Eu vou esperar um pouquinho Para despedrar Aqui gente Eu coloquei Água Minha vasilha E aqui também Vai ser Uma pro macarrão E outra pra mim Escaldar Salsicha Antes que vocês perguntem Eu escaldo a salsicha Não é porque eu vou fazer Ela no molho E sim Pra tirar A química A substância Que tem nela Que é o que causa Doença Que as pessoas falam Que salsicha Causa tal doença Mas A química Que tem nela E essa água Toda essa água Aqui que tá escaldando Fica muito verde Então Vale a pena Vocês escaldar Tá Antes de vocês preparar Seja Pra assar Fazer o que for Mas Escalde É uma super dica Tá Pra saúde de vocês Aqui no macarrão Agora eu só vou colocar Alho E Alho não Óleo E sal Deixar ferver E coloca o macarrão Só Vou fazer o macarrão branco Tradicional Sem nada Porque como eu vou fazer Molho A salsicha no molho Então já tem esse molho aqui Para o macarrão Aí no caso Eu não vou misturar Por conta que Como eu vou fazer muito Aí sobra muito E vou fazer pouco macarrão Aí já fica como se fosse Pra fazer um cachorro quente Algo bem gostoso também Pra comer com o pão Então eu acho que dá pra vocês perceber Olha a cor que tá A água dessa salsicha Agora vocês estão entendendo O que eu tava falando Ignora essa marca aqui Tá gente Que foi uma infiltração Que deu aqui na parede E como eu faço Meu molho O molho da salsicha Manteiga Cebola Um cubinho de caldo de quinoa E depois eu acrescento Só o molho Eu vou colocar A bolonhesa mesmo Que já está aberto E prontinho Já está pronto Só colocar a salsicha E deixar refogar E o nosso macarrão Olha Tem feijão O nosso macarrão Tá pronto E o nosso salsicha também Coloquei um coentrozinho Deixar refogar mais um pouco E vou lavar esse fogão agora Então bonitas e bonitos O vídeo de hoje foi esse Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Que me ajuda muito Se inscrever aqui no canal E compartilhar esse vídeo Com mais pessoas Pra gente chegar logo Mil inscritos Ativar a comunidade Pra gente poder se comunicar Através de Pra eu poder avisar vocês também Quando o vídeo for atrasar e tal Essas coisas Então vamos logo Vamos compartilhar Vamos se inscrever Vamos pedir pra mãe Pro pai Pra todo mundo se inscrever Pega o celular Todo mundo aí E se inscreve E é isso Então espero muito Que vocês tenham gostado Vou tomar um bem Agora que eu estou suadíssima E até o próximo vídeo Tchau E lembrando Que esse vídeo Esta semana Tem muita novidade Muita mesmo E você não pode perder Então fica ligadinha Bye bye Big beijo Tchau Tchau Tchau